Bom dia, meus caros amigos e amigas. O Evangelho de hoje, dia 4 de fevereiro, São Marcos, capítulo 5, versículo 21 até 43. Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21 até 43. Convido a você para começar rezando, pedindo a luz da inspiração do Divino Espírito Santo para compreender bem esse Evangelho de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor, enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei, Senhor, que apreciamos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Bom dia, meus caros amigos e amigas. Vamos refletir um pouquinho sobre o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 21 até 43. Nesse Evangelho de hoje, São Marcos conta dois grandes milagres de Jesus. Jesus mostrando ao povo a sua divindade, mostrando ao povo o seu poder, para que o povo acolhesse, acolhesse a mensagem da salvação que ele veio trazer a esse mundo. Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem do lago da Galileia. Ele estava lá do lado dos Gerasenos, que nós vimos ontem, onde teve aquele endemoniado com uma legião de demônios. E agora Jesus volta para o lado da Judéia, atravessando o Mar da Galileia. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Sempre uma multidão estava atrás de Jesus. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência, minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare e viva. Impressionante. Jairo era um judeu, chefe da sinagoga. Muitos chefes de sinagoga não aceitavam Jesus. Muitos fariseus não aceitavam. Mas Jairo, o chefe da sinagoga, com a sua filha à morte, ele acredita em Jesus. Interessante que diz aqui o Evangelho, que ele se prostra de... caiu a seus pés. É o desespero do pai, né? Que vê uma filha morrendo. E a menina tinha apenas 12 anos. Bem, Jesus então o acompanhou. Numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, tocou na sua roupa. Ela pensava, se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. Veja que fé, né? A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Sentiu dentro de si, né? Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele. E voltando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram, estáis vindo a multidão que te comprime e ainda perguntas, quem me tocou? Interessante, né? Ele, porém, ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher cheia de medo e tremendo, medo e tremendo, olha que interessante, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. contou toda a história dela, há 12 anos, né? Tinha um fluxo de sangue que não parava, uma hemorragia, né? Tipo um fluxo menstrual, né? Ele lhe disse, filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada dessa doença. Que coisa bonita, né, meus irmãos? Jesus ia indo para a casa de Jairo curar a filha de Jairo, aquela multidão o comprimindo, essa mulher vem por trás dele e toca na sua roupa. E ela dizia, se eu tocar pelo menos na roupa dele, eu vou ficar curada. Por que ela toca na roupa? Por que ela não toca em Jesus? Porque, de acordo com a lei de Moisés, a mulher que estava com esse fluxo de sangue, essa hemorragia, né, é um fluxo menstrual, né, ela era considerada impura. Era uma situação muito triste para a mulher. Ela não podia, por exemplo, se ela sentasse numa cadeira, ninguém podia sentar naquela cadeira antes de purificá-la. Era uma impureza ritual. Então, ela não podia tocar em ninguém. Se ela tocasse em alguém, a pessoa ritualmente ficaria impura. Então, o que ela faz? Ela dizia, tudo bem, não posso tocar nele, mas então eu vou tocar pelo menos na roupa dele. E se eu tocar na roupa dele, eu vou ficar curada. E eu fico imaginando o esforço dessa mulher para chegar até Jesus. Aquela multidão comprimindo Jesus, Jesus caminhando em direção à casa de Jairo, mas aquela mulher não desiste, não desiste, não desiste, ela vai, 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 até que ela consegue. E quando ela toca no manto de Jesus, Jesus para. Opa! Arrancaram de mim uma graça. Arrancaram de mim uma graça. Nós temos que aprender isso. Arrancaram a graça de Deus. Arrancar do céu uma graça. Aquela mulher arrancou. Jesus parou. Quem que me tocou? Os apóstolos, Senhor, todo mundo está te comprimindo, te apertando, a sua pergunta, quem que te tocou? Pergunta mais sem lógica, né? Jesus disse, não, alguém me tocou porque uma força saiu de mim. E Jesus começou a procurar. Quem foi? Quem foi? Quem foi? E aquela mulher, diz aqui o Evangelho, tremendo de medo, achando que tinha feito uma coisa errada por ter tocado nele, né? Aquele, Jesus olha para ela, né? E ela conta toda a história dela para Jesus. Diz aqui o Evangelho, contou para ele toda a verdade, né? A gente também tem que contar para Jesus toda a nossa verdade, toda a nossa miséria, né? E Jesus diz aqui para ela, minha filha, a tua fé te curou. A tua fé te curou. Porque você não desistiu, porque você foi até o fim, porque você enfrentou essa multidão. Porque você não podia tocar em mim, mas você aceitou tocar pelo menos no meu manto, a tua fé te curou. Vai em paz. Que coisa bonita, meus irmãos. E depois acontece ainda mais outra coisa maravilhosa, né? Jesus continua caminhando para a casa de Jairo, né? Mas chega o Jairo perto dele e diz, Senhor, a minha filha já morreu. O Senhor parou aí para atender essa mulher e a minha filha morreu. Senão o Jairo deve ter ficado até com um pouco de raiva da mulher, né? Mas Jesus diz, não temas, creia somente. Vamos lá. E foi. E diz aqui o texto, né? Né? Que porque ainda incomodaram o mestre, Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo. Basta ter fé. Crê somente. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando, né? Havia aquelas carpideiras, eram mulheres que eram contratadas nos velórios para chorar pelo morto, né? Ele então disse, porque essa confusão e esse choro, a criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os três discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto, onde estava a criança, Jesus pegou a mão da menina e disse, talitacum, que quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. Interessante, a menina tinha 12 anos e a mulher fazia 12 anos que estava com aquele fluxo de sangue. e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comida à menina. Bem, Jesus não queria que os seus milagres fossem propagados, porque não queria que fizesse dele um rei glorioso, triunfante, porque não era esse o messianismo dele. Mas aqui que coisa bonita, não é? O Jairo também, Jesus fala para ele, não temas, creia somente, vamos lá. Eu sou mais forte do que a morte. E Jairo também acreditou. E foram, e Jesus foi lá e curou aquela menina. Ressuscitou aquela menina. Diz aqui o Evangelho que quando ele chegou lá e disse que a menina não estava morta, ela estava dormindo, zombaram dele. Que é isso? Está morta já, está gelada já, já está sem respiração. Sabe, às vezes, eu vejo também hoje, quando as pessoas dizem que Jesus cura, Jesus transforma, tem gente que zomba, tem gente que zomba, mas depois o milagre acontece, muitas vezes. Mas agora aqui, eu queria destacar para concluir essa nossa reflexão, eu queria destacar o seguinte. Aquilo que eu falei no começo, às vezes é preciso a gente arrancar uma graça do céu. E arrancar como? Pela fé. Me impressiona muito essa imorroíza, essa mulher, ela não desistia, ela foi até o fim. Como aquela mulher cananéia, ela também, que tinha um filho, uma filha endemoniada, ela vai atrás de Jesus, gritando, gritando, os apóstolos mandando que Jesus mande ela embora, né? E aí Jesus fala para ela, eu não posso dar, tirar o pão dos filhos para dar para os cachorrinhos, né? Aquela mulher insiste, mas Senhor, até os cachorrinhos com as migalhas que caem debaixo da mesa, né? E Jesus disse, minha filha, tua fé, te salve, vai, teu filho, tua filha está libertada do demônio. Sabe, é isso que o evangelho quer ensinar para nós, a gente quando precisa de alguma graça, a gente não pode desistir. Tem que pedir, Jesus, pedir e recebereis, matei, abrisse vos abos, cai e achareis. Deus gosta que a gente peça, 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 peça outra vez. Por quê? Porque isso mostra que a gente tem fé. Jesus falou para a mulher, a tua fé te salvou, porque você não desistiu, sabe? A gente, quando precisa de uma graça, meus irmãos, nós temos que pedir, pedir e pedir, e nunca parar de pedir, até conquistar a graça. Entende? Arrancar a graça do céu. Sabe, eu quero contar aqui uma história muito interessante de um judeu que se chamava Afonso Ratzisbona. Era um judeu, mas ele era ateu, não acreditava em nada, mas um homem muito importante, muito culto, muito famoso, jornalista e tal, e tinha um amigo que era católico. E o amigo queria a conversão dele, mas achava muito difícil, e o Ratzisbona era um gênio. O amigo dele fez uma coisa interessante. Entregou para ele uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e falou para ele, olha, por favor, põe essa medalhinha no bolso do seu paletó e leva com você essa oração, aquela oração de São Bernardo chamada Lembrai-vos. É uma oração belíssima de São Bernardo que eu rezo todo dia. Lembrai-vos, a piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que algum daqueles que se recomendaram a vossa proteção, imploraram a vossa assistência, clamaram pelo vosso socorro, fosse por vós desamparado. Animado eu, pois, com igual confiança, a vossa virgem de toda singular, como a mãe recorro, de vós me valho, e gemendo sobre o peso dos meus pecados, me prosto aos vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó mãe do verbo, de Deus o manado, mas dignai-vos e as ouvir propício aquilo que vos rogo. Amém. E pede a graça. Bem, esse amigo do Ratisbona deu pela medalhinha, deu essa oração, mas aí ele fez o seguinte, ele rezou cem vezes essa oração pela conversão do Ratisbona, que era ateu, inimigo da igreja, escrevia contra a igreja, mas o que aconteceu? Um dia o Ratisbona entrou numa igreja para conversar com um amigo e de repente uma aficionada das graças apareceu para ele no altar, radiante, brilhante, com as mãos estendidas, o Ratisbona caiu de joelho ali e saiu dali convertido e o Ratisbona se tornou monge da igreja. Ok? Porque aquele amigo rezou cem vezes o Lembraivos e não desistiu da conversão daquele homem. Então a gente não pode desistir. Eu tenho uma recordação muito interessante na vida de um neto, eu tenho um neto que tem 15 anos que se chama Vinícius, esse menino quando tinha um ano de idade apareceu um caroço aqui no seu pescoço e fizeram uma primeira análise de não sei se tomografia o que foi e detetaram que era um câncer. Meu Deus! O pai e a mãe ficaram desesperados, meus filhos, meu filho, também meus outros filhos, ficaram todos desesperados. Aí cada um começou a fazer uma coisa. Eu fiz uma novena à Nossa Senhora Aparecida, fui nove dias seguidos em Aparecida. O padrinho do Vinícius, que era o meu filho mais velho, o Matheus, que morava lá em Jacareí. Eu vou de Jacareí até Aparecida a pé pelo Vinícius. E foi. Dois dias caminhando, dormindo na estrada e toda a família fez alguma coisa. Quando o Vinícius fez a biópsia em São Paulo, o que aconteceu? Não tinha mais nada. era um tumorzinho benigno que com uma injeçãozinha curou. Mas o exame de imagem tinha detetado um câncer. Eu sentia ali, sabe, que nós arrancamos uma graça do céu. O Santo Curadar dizia que tem graça que a gente só consegue de joelho. Esse de joelho quer dizer o quê? Que é um luta. né? Então, quando você precisar de uma graça, não desista, não. Não desista. Reze até você morrer, se for preciso. Mas não desista. Deus gosta disso. E Ele vai dizer para você também a tua fé te salvou. Está aí, meus irmãos. Acho que a beleza desse evangelho de hoje fortalece a nossa fé. Fique com Deus. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho, do Espírito. do Senhor. Amém.